Música Tem tanta coisa bonita, tem a dança do ventre, tem o pessoal do folclore, tem músicos e bailarinas aqui, a quadrilha do balé da cidade de Santos, tão esperada aí por todo mundo. Tem a brincadeira das argolas, tem a boca do palhaço, a pescaria e o rabo do bolo que pode todo mundo vir brincar, as crianças também gostam de vir bastante. É uma família aqui, todo mundo brinca, é isso aí. Música Toda a renda dessa festa junina, que acontece hoje, sábado e domingo, é revertida para as viagens, para que elas participem desses festivais importantes. É muito importante a presença do pessoal daqui da cidade, que eles possam estar junto conosco, fazendo o balé ficar mais bonito ainda. Isso aqui é conservar tradição, é alegria. E eu como vó e a minha filha também veio, a gente veio prestigiar. Todo ano a gente vem. Música 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 Música